Os mineiros também disseram que no problema das duas circunferências tangentes, que há uma outra solução. Isso é verdade e vocês aqui no Rio de Janeiro não perceberam. O problema... Então, vamos ficar devendo, tá? Vou calcular esse comprimento aqui. Isso aí vocês fizeram. E aí, eu pedia que raio tinha uma circunferência que era tangente externamente a essas duas e tangente a reta também. E aí, vocês me calcularam o raio dessa bolinha aqui. Perfeito. Ah, é. Pois é. Só que tem outra, né? Tem uma circunferência grandona aqui. Já perceberam? É. Tem uma circunferência grande aqui. Que também é tangente externamente as duas e tangente a reta também. Então, olha, dever de casa. Achar o raio da grandona também. Perfeito. Então, os mineiros estão de parabéns. E eu posso fazer uma... Dizer uma palavra em defesa da minha turma? Sim. É que você, na hora, também não falou nessa circunferência grande. Tá bem. Ok. O NG é vermelho por natureza. Ele tá um pimentão. É um pimentão. Engage.